Ué, quem é você? Nossa! Tá perdida aí? Participou do nosso clipe aí? Você gostou do clipe? Amei, amei. Foi a melhor produção que teve. Curtiu a galera, te conheceu lá? Aham. Pessoal super de boa, tanto as minhas modelos, né? Porque eu ainda tinha modelo lá que eu não conheci ainda, mesmo assim eu selecionei. Amei. E é isso. E amei. Amém. Porra, chegou alguém em casa, velho. Você não viu a campanha não? Tu tá lerdo aí? Tem campanha aqui não? Em casa tem. É, perguntei pra quem você era. Eu tô gravando ela, mostrando o dedo. Tu tá lento, velho? Que lento, mano. Eu vou saber lá da sua casa. O que vocês ganharam aí? Perfumei, dá. É pra onde, filha? Griffes Outlet. Cadê não é onde? Valei. Ixi, mano. Ia chamar ela pra treinar, já tá correndo. Ô, os caras estão perfumados, mano. Acabou aquela linha que a gente tinha aqui, ó. Onde é que ela vai, pai? Não sei não. A Yumi saiu aqui já, oi? A Karen saiu já assumida aqui. Chama ela lá, pai. Ah, tá toda... Alô. Na onde a senhorita vai? Desci, gente. Tá descendo? Tá descendo pra onde? Sim, tô indo já. Desce o jeito, você vai pra rua? Não pode? Tô descendo já. Caso maroma, tá a feia situação. Tá feia no topo aí? Não, eu vou na estética e já gosto. Ah, bom. Qual estética? Na Erika. Ah, acabei de vir de lá. Você vai treinar que horas? Tô esperando você, né? Vou esperar a senhorita aí, ó. Porque o Projeto Franga, a galera tá cobrando já. Tá bom. Então é isso, galera. Tamo aí, Casamarombi e o site, pai. Tá fora de ar? Tá fora do ar, mano. Tô tristão, porque atrasa o pedido da rapaziada. Aí você fica me cobrando também. Onda, né? O Zezinho, como é que tá aí, então? Mas, Zezinho, tem que achar o nome da tartaruguinha lá, velho. É... É... Algumas coisas, tropa. Algumas coisas, tropa. Algumas coisas, tropa. Algumas coisas, de Donatello, lá do tartaruganismo. O tartaruganismo já era. Então é isso, galera. Vídeo novo diferenciando. O Danny tá aí com nós. Tá chovendo, os caras não vão pro trampo hoje, não? Pois. Tá chovendo, aí o... Faltou um pedreiro. Aí o outro disse que não dá pra levantar os blocos. Porque como... Senão não prega, tá ligado? A massa não. Não, mas a gente levantou no horário, descemos lá pra trampar. Fardado. Aí a gente ganhou folga hoje. Isso aí. Tirar folga pra resolver, B.O. Partiu, vou treinar daqui a pouco. Chegar na academia. E eu vou fazer a seguinte promoção. Posso ir nos meus stories. Promoção não, brincadeira. A primeira pessoa que chegar até mim, que veio pelos stories, vai ganhar 30 doses de Whey. Um bonézinho. E um mês grátis de head fit, velho. Toguro liberou. Então, posseir nos stories. Só tô gravando aqui, meramente pra galera ver. Simplesmente pra galera ver. E nós não tá parado. Tamo vivendo, tamo trabalhando e o marketing tá rolando. Tamo junto. Partiu treino. Hoje é treino de peito. Vou dividir meu treino de peito e ombro mais tarde. Demorou, hein? Fui ou não, Anja? Eu fui na estética. Fazer? Os cílios. Que chorei, horrores. Você dói? Por causa da... Da pomadinha que coloca. E aí, vai treinar? Eu vou. Comeu frango já hoje? Não. Tá vendo aí? Vamos alinhar esse projeto aí. Vou correr atrás. Eu preciso da treinadora. Tô correndo atrás já. Pra isso acontecer. E aí, pai? Tá perdido na goma aí? Que é? Vai pro projeto fitness? Que que é? Projeto fitness não. Eu vim fazer uma música com o DN, tá ligado? Música? Música. Como assim, pai? Música mesmo? Música? Música pra jogar nunca no seu canal, né, pai? Você falou que tá vendo isso, só que não veio atrás. Qual que é a música? Tem algum trecho aí? Já sabe? Uísque e tequila pura, ó, vou te falar. E tem várias tanajuras pra gente engasopar. E os meninos tá como parte o Guarujá. E a testemunha da loucura são simples ondas do mar. Piscina, sol e gandaia. Mas tá bonito, dá um zoom. Piscina, sol e gandaia. Mas tá bonito, dá um zoom. Ouvinte e ela se atrapalha. Ô, Vizgo, nós temos que arranjar uma casa em Guarujá já. Fala da música. Ele já arrumou já. Já arrumou a mansão. Vai falando aí que não vai correr atrás. Eu já tenho um amigo lá no Guarujá, né, pai? Né. Nós já temos uma moralzinha lá no Guarujá, né, Tau? Tem uma mansão lá? Temos, temos. Vamos botar calma. Então é isso. Sexta-feira vai produzir já? Não, nós vamos gravar a voz e mandar pro Ramon Mix. Que é o moleque lá do Vizinho. Mas é possível a gente já começar a gravar o clipe? Com certeza. Amanhã começar a gravar a voz? Caraca, velho. Tá celerando, cara. Mano, tá prendendo com o Toguro, pai. E o hype tem que começar aquele momento e já era, pai. Só queria deixar registrado aqui, mano. Sou fã pra caralho do canal. É serão? Imagina, sai um clipão seu no meu canal? Ah, foda, velho. Nosso canal agora, né? Vamos expandir essa... Sim. Eu falando pra ele aqui, mano, esse negócio tem que ser rápido, mano. Faz um negócio troco da hora. Você tem Spotify? Temos, temos Spotify. Tem que lançar, né? Na verdade, lançou, finalizou a música, já lança no Spotify. A gente escolhe o nome e bora meter mais. Tem que ser piscina só em Gandaya, né, moleque? É isso aí o nome da música? Piscina só em Gandaya. E o réfazinho? O que é? Oi. Balanço! Tá ligado? É, mano. Tô prendendo as paradas do funk aí, mano. É isso aí. Vamos ver, né, mano? Vamos ver. Levar o canal aí pra outro patamar. Batemos uma milha. A meta é outra agora. Tamo junto, rapaziada. Tá toda... Tô lá em construção, né, Fernandes? Enquanto isso, tá uma adoncinha aqui. Mas tamo aumentando. Tamo aumentando. Comprei o canal que vem coisa boa. Roda pintada aí. E vou ficar na esquina roda aí. O que vocês acharam? Pai, ficou barco? Caraca, ficou barco, hein, mano? Você que fez, pai? Você que montou ali? É, a equipe aí, né? Olha o que que é, ó. Equipes que não rodas. Proporcionando pra nós o acabamento de primeira linha aí. Preto, black, piano. Aê, pô. Agora nós espera que você aprova, né? Eu curti, mano. Eu acho que ela fechou. Ficou topinho, velho. A barca... Outro nível, né? Porra, velho. Outro nível. Gostou, pai? Gostou, pai? Olha os caras aí. A votação foi pro lado certo, não foi não? Foi mesmo? É. Pesado. Caralho, a barca, velho. Então é isso, galera. Trouxe aqui a... Foi rápido pra caramba na esquina alta. Os caras passaram até um pretinho, ó. Caralho. Baba de camelo. Que é do nosso amigo Nicolas. Caralho, ficou pesado, hein? Ficou a barca, hein, mano? Tava até que saudade dela. Não sabia nem como mais era o carro, velho. Top, velho. Deixa aí nos comentários o que que vocês... O que que vocês aprovam? O que que vocês acham quando vai trocar a roda? Os caras queriam pro ar o 22, velho. Qual a chance? Muita coisa. Já tá nas 20, já. A chama. Então, essa é a barca, pai. Chamou atenção aí na loja aí? A galera curtiu? Da hora. A galera tá ligando, querendo saber que hora que você ia chegar. Porra, tá mano, corre aí, ó. Ficou a barca, velho. Vambora, partiu. Que hoje é dia de clipe. Hoje tem pré-estreia do nosso clipão, do Missy Watch. Partiu. Ó o Chevette, pai. Ó o Chevette, pai. Aí é seu fã, tá ligado? Ah, sua triste, pai? Que que é isso aí, pai? Aí é seu fã aí, não. Tá lá, pai. Ó o Chevette, pai. Chama, não é o Chevette, pai. Olha aí, cara, mano. A gente anda. E o Chevette aí, pai? Anda. Mais ou menos. Tem motor? Não muito, mas logo, logo vai ter. Vai ter, pai. Olha lá. Tá ser lindo de Opala. Tiozão tá ali, seu pai, pai? É, meu pai. Tamo junto lá, ó. Não tá meio bravo com você, não? Fala, pô, tá esperando o cara. Mais ou menos. Mais ou menos. E ali agora no meu carro aqui. Olha lá, na fixa, mano. O Chevette é tão, pai. Tem sonho de mexer nele ou trocar de carro, pai? Isso aí eu não vendo, não. Não vende, não, pai? Vou equipar ele todinho. Você pegou ele quanto tempo? Tô uns três anos já. E não vende? Não vende, filho. Dezão não vende? Caraca, aí que é amor, hein, pai? Não vende o Chevette, não, pai? Tem preço, né? Pega, pai. Tem preço, né? Top, mano. E os treinos? Tá indo, pai? Os treinos? Tô, daqui a pouco eu vou ir. Aí sim, vai ter treino na quebrada aí. Ah, Muay Thai? Muay Thai. Então é isso aí, galera. Colomos um esqui na roda. Partiu o caso agora. Parar de comer. Já cortei, já. Vamos fazer o segundo treino do dia. Rapazes, ela tá gravando o clipão pré-estreia. Logo menos vai estar no canal esse videozão. O seu watch tá aí acompanhando, não quero estragar a filmagem. Vamos de bruxaria hoje. Vamos ver se vai bater. Aguinha gelada. Poção mágica. É pré-treino, filho? Um gorozinho? Não. Um pouquinho? Esse é de boa. É, é de boa. É? Todo você fala que é de boa. E mata? Mata, sim. Porque chegou a whisky ali, quer? Ah, bom, bom saber. Partiu o treinado? Toma. Focado aí, ó. Estou treinando. Vou treinar o ombrozão. Lembrando que eu já treinei peito hoje, né? Estou treinando duas vezes por dia. Bora focar. Cinco horas da manhã. Pega a visão. Cinco horas da manhã. Acabei de fazer a pré-estreia do clipe. Que vai sair hoje no canal. Nove horas da noite, velho. Vou começar o canal. Nove horas da noite. Tem vídeo clipe novo no meu canal. Foi tudo perfeito. Vai sair o vídeo pré-estreia. Igual saiu no canal aí. Que foi do... Partiu o bailão. A gente ficou o bailão. E hoje saiu o vídeo clipe do MC Watch, mano. Nove horas da noite. Convido a todos aí, mano. Já chegar no like. Chegar no compartilhamento aí nos grupos. E tamo junto. Tô indo comer agora. Cinco horas da manhã. Mandei todo mundo de Uber aí. Pra chegar em casa. Tranquilo. Eu fui comer. A galera acabou comendo um Mac. Um Burger King que tava em frente lá. E eu tô no foco. Tô na dieta. Vou comer arroz com frango. Sabe o problema de São Paulo. Do Brasil. É a ondulação na estrada, né? Tô indo bem devagarinho. Na gringa não tem essas paradas aqui, velho. É bem reto. Estrada bem plana. Muitas vezes os carros são preparados pros Estados Unidos, né? São preparados pra outro país, ó. Tem que ficar desviando. Olha isso. Totalmente em ondulação. Isso aqui usou o quê? Usou a roda. Pneu. Pneu aro grande. Suspensão. Então é foda, cara. Tô indo bem tranquilo. Eu zelo muito pelos meus carros, velho. Sou bem... Principalmente no Gol Quadrado. Sou muito zeloso. Ando assim no Gol Quadrado. E eu aprendi a andar com o carro tranquilo com o Gol Quadrado. O Gol Quadrado sai desviando de tudo quanto é buraco. E aqui em São Paulo, velho, é a buraqueira do caramba. É piso desregulado, desregular, né? Então é isso que é foda. Tô bem tranquilo, velho. Isso usou tudo no carro, velho. Tenho dois recados pra falar pra vocês, ó. São sete e meia da manhã. Tô editando o vídeo ainda. Vou dormir daqui a pouco. Acabei de chegar da pré-estreia do clipe. E editei ontem. Eu vou passar na sua rua. E convido vocês hoje, mano. Nove horas da noite. Vai sair clipe do MC Watch no meu canal. Tá programado, ó. Vinte e nove do onze às nove horas, mano. Então quero vocês fidelizando realmente, mano. Não precisa nem fazer por mim, mano. Mas pelo MC Watch, mano. Fideliza no like. Fideliza no comentário. Ajuda no stories. Marca a gente no stories aí. Toda pessoa que... Marcar o Toguro no WhatsApp, no Instagram. Galera, saiu de novo do Toguro. Vou mandar colante pra você. Vou tentar o máximo, né? Marcou. Já manda os dados, mano. Marcou no stories lá, galera. Saiu vídeo novo no canal do Toguro. Vídeo de funk, do MC Watch. Acho que muitas pessoas não têm essa função. Arrasta pra cima. É só oposta. A galera já vai olhar no canal. Já vai fidelizar. E se você tá junto, fideliza no like. Fideliza no comentário. Mano, enfia o dedo no like. Poder ver três vezes, quatro vezes esse clipe. Meu sapatinho, prima. Bora bugar. E queria avisar também, mano, que o site Shape Inexplicável tá totalmente em Black Friday, mano. Meu site mudou. Meu site de roupas é www.shapeinexplicável.com.br Tem todas as coqueteleiras bruxaria. Então todas com 50% de desconto, mano. Todas, velho. 10 real, velho. Coqueteleira, 10 real, velho. Qual a chance, mano? Preço de custo aí, né? Nem preço de custo é. Os patrocinadores estão ajudando. Então, fideliza no like. Sei que tá junto. Compra lá no Shape Inexplicável. Vai ter os blusão com as coqueteleiras. Promoção pra caralho. Fideliza. Tamo junto. E hoje quero a presença de todo mundo, mano. 9 horas no canal. Videoclipe MC Watch. E de xinjote eu vou passar. Eu vou passar na sua rua. Tamo junto, calça.